Sagres Vamos com as notas do empate do Vila Nova 13-1, Vila Nova 1, no estádio Amigão, em Campina Grande. Começo com o setor defensivo do Tigrão, Evandro Gomes. Nota 5 para o goleiro Marcão. É inseguro, soltou muitas bolas ali no começo da partida. O Celcinho hoje, em termos ofensivos, pouco fez. Nota 5, Saimov, o zagueiro ali no miolo também. Tanto o Saimov quanto o Rafael Donato. Os dois até que jogaram bem, dariam a nota 6 para cada um deles. 6 para o Rafael Donato, 5,5 para o Saimov. E o Mário Henrique fica com 5 também, porque é um jogador que a gente não vê hora nenhuma com aquela tão esperada qualidade dele como o Ala, Pasqueta. Agora vem o Tim com a avaliação do setor defensivo do Tigrão. As notas minhas quase idênticas à do Vandinho, porque o Marcão muito inseguro, principalmente no início do jogo, soltou bolas fáceis ali, quase que tomou gol numa falha dele logo no início. Nota 5. Celcinho também, nota 5. Ficou só no sistema de marcação hoje. Ainda teve aquela lesão no ombro, que eu acho que dificultou mais ainda para ele o jogo. O Donato, para mim, foi o melhor do sistema defensivo ali. Muito bem na bola aérea, um jogador bem firme, nota 6. Saimov, errou muitos lances ali na saída de bola, errou muitos passos. Fica com a nota 5. Mário Henrique também nota 5 para mim, porque assim como o Celcinho, praticamente só marcou. Não viu o Mário Henrique, hora nenhuma, e o ataque, tentou um cruzamento, tentou algo diferente. Ficou muito restrito ali no sistema de marcação. Essas são as notas aí do sistema defensivo, Pasqueta. Agora o Evandro Gomes analisa o meio campo do Vila Nova. Dudu, o Dudu é um jogador que tem uma qualidade boa, enfia bem as bolas. Vou dar uma nota 6 para ele. O Pablo fica com uma nota 5,5 hoje, um pouco abaixo. E o Biancucci, pelo gol, né? Finalmente saiu um gol de pênalti para a equipe do Vila Nova e o Biancucci bateu. Ele não foi, tecnicamente, aquele jogador que a gente esperava. Errou um gol incrível. A bola caiu no pé bom dele, o pé esquerdo. Aquela bola que você dá uma colocada, não tem como o goleiro. O goleiro estava até fora do lance. Ele perdeu um gol incrível. Mas três gols de empate do Vila Nova. De pênalti foi, mas ninguém estava fazendo. Ele fez. Então vou dar uma nota 6,5 para o Biancucci. Jogadores que entraram no meio-campo do Vila Nova. Pedro Bambu, coitado, nem nota. Não tem, porque dois minutos em campo. E o Iuri entrou para levar um cartão amarelo, que é jogador da confiança do senhor Bolívar. Vamos aguardar o que ele pode. Eu acho que esse jogador Iuri, pelo que eu já vi do Bolívar aí, em algumas atitudes dele, esse Iuri vai ser titular no time do Vila. Escreve aí, Pasqueta. Ele vai ficar com uma nota 4. Pouco tempo em campo. Não mostrou lá essas coisas, não. Uma jogada dura e acabou levando o cartão amarelo. Só isso. Agora o Tim analisa o meio-campo do Tigrão. Dudu e o Pablo, nota 6. Para mim, os dois foram bem regulares ali. Mas longe de ser, principalmente o Pablo, aquele jogador que vinha sendo diferencial no meio-campo do Vila Nova. Entrou o Pedro Bambu, fica sem nota. Entrou os 47 minutos do segundo tempo. O Biancucci. O Biancucci, o posicionamento dele no primeiro tempo, principalmente, eu não gostei. Ele volta muito, pega a bola ali nos pés dos volantes. Praticamente joga mais como volante do como meia. Mesmo assim, conseguiu fazer o gol de pênalti. Bateu aquele pênalti de segurança no meio. No segundo tempo, como o Vandinho trouxe aí, ele errou um gol incrível. Mas tinha melhorado um pouco o posicionamento. Mas é muito pouco. A gente espera sempre um pouco mais. Fica com a nota 5,5. Entrou o Iuri. Eu achei o Iuri muito lento, Pasqueta. Tanto que no lance que ele toma o cartão, o jogador passou por ele do jeito que quis. Ele teve que fazer a falta e tomar o cartão ali. Muito lento ainda. Parece que sem ritmo, assim. Fica com a nota 4, o Iuri. Evandro Gomes. Análise do ataque do Vila Nova agora. Rodrigo Alves. Está devendo. Devendo muito, né? Jogador forte. Vai lá, faz um drible. Faz outro. Está na hora do Bolívar encontrar alguma solução. Contratou um atacante agora, né? Quem sabe arrume um lugar para ele, um que veio da ferroviária. Então, o Rodrigo Alves. Tem uma nota 4,5. Enam. O Enam, pelo menos, batalha. Tenta uma jogada, outra. Vou dar uma nota 5,5 para o Enam. E o Tales, para mim, foi aquele que ainda se movimentou mais. Na hora que ele estava bem, sofreu o pênalti. Numa jogada dele, muita gente passou pelo goleiro. Levou a falta, sofreu o pênalti. Então, uma nota 6 para o Tales. Entraram Lennon, sem nota. Rafael Lucas. Pouco tempo também, nada a acrescentar. Nota 4. E o Caíque, como disse o Tim. Saudade daquele Caíque, que entrou um dia na estreia dele contra o Paysandu. Fez uma fumaça. A gente pedia cada jogo a presença dele. Não entrava. Teve um ponto que não chegou nem para o banco. Aí, voltou um dia. Longe daquele jogador que impressionou na primeira partida que fez. Nota 4 para o Caíque. É isso aí, Pasqueta. Daqui a pouco tem o Evandro com o Bolívar. Tim, ataque do Vila Nova. Rodrigo Alves. Mal hoje. Forçou muitas jogadas. Perdeu muitas. Praticamente não criou ali pelo lado direito. Teve uma hora que estava no lado esquerdo também. Não conseguiu. Fica com a nota 4. O Enan. O Enan, Pasqueta. Ele é um lutador. Batalha. Mas, para mim, ele joga muito isolado. Precisa de um jogador encostar mais para ele tentar aparecer um pouco mais. Ele fica muito isolado no ataque. Quando a bola chega, tem dois, três zagueiros em cima. E ele produz muito pouco. Fica com a nota 5. O Tales. Vejo também assim, como o Evandro viu. Um jogador, pelo menos, que movimentou um pouco mais. Foi ele que fez o lance do pênalti. Que recebeu o pênalti do goleiro Andrei da equipe do 13. Teve uma boa participação ali. Movimentou um pouco mais. Principalmente no início do segundo tempo. Fica com a nota 6 o Tales. O John Lennon entrou. Não entrou bem lá na frente. É uma posição que eu acredito que ele não joga há muito tempo. Entrou meio perdido ali. Fica com a nota 4. O Rafael Lucas também entrou aos 34 minutos do segundo tempo. Praticamente não pegou na bola. Não lembro do Rafael Lucas fazer nada no jogo. Então, para mim, eu vou deixar ele até sem nota, Pasqueta. Porque ele nem pegou na bola. Não viu o Rafael participar a hora nenhuma do jogo. O Kaique entrou longe ainda de ser aquele Kaique lá do início. Quando entrou nos jogos bem. Contra o Paysandu. Contra o próprio Ferroviário fora de casa. Jogador agressivo. Hoje ainda fez uma ou outra jogadinha ali pelo lado esquerdo. Mas muito pouco. O Kaique fica com a nota 5, Pasqueta. Agora, pessoal, o trabalho do Bolívar no jogo de hoje. Evandro Gomes. Está devendo, Pasqueta. Está devendo. A gente tem que cobrar. Da mesma forma que elogiamos muito o Bolívar como treinador do Vila. O Bolívar chegou a uma fase que muita gente... Só o Vila tem que ter cuidado. Tem time de Série B aí já querendo o Bolívar. Empolgação. Com aquela coisa assim. Um trabalho. O Bolívar, o maior time que ele pegou até agora na carreira dele foi o Vila. Foi o Vila. Trabalhou no interior do Rio Grande do Sul. No interior do Paraná. Veio aqui para o time do Vila Nova. Despertou uma paixão desenfreada no Leonardo Rizzo. Falou que o Bolívar ia ficar 5 anos no time do Vila Nova. E agora o time começou. Tá bom. Ninguém está falando que ele não dá conta. Mas está causando preocupação o trabalho dele. Nesse momento ele faz uma salada no time. Não encontra aquela formação. Hoje voltou. Cometeram um equívoco. Deixando o goleiro titular para jogar aqui. Se serve para jogar no aspirante. Não pode voltar no time profissional. Que quase que o Marcão complica. Mas foi ele que indicou o Marcão. Ele tinha que colocar o Marcão para jogar. Como vai colocar o Yuri para jogar. Foi um jogador que veio agora. Indicado por ele. Eu não gosto de treinador que tem essa coisa de trazer o jogador. E tem a obrigação de colocado. Eu vou dar para ele hoje uma nota 4. E aí Tim. A tua avaliação do trabalho do Bolívar. Não foi bom Pasqueta. O trabalho do Bolívar caiu muito. E as pessoas principalmente dentro do Vila. Eu falo isso para a diretoria. Para quem está lá dentro no dia a dia. Tem que saber diferenciar o Bolívar ex-jogador. Que foi muito bom jogador. Como um técnico que ainda está iniciando. O Bolívar ainda não tem uma carreira consolidada como treinador. Como o Evandro disse. Passou lá no Brasil de Pelotas. Acho que um ou outro time menor ainda. Então está tendo uma grande oportunidade de um time como o Vila Nova. Do tamanho do Vila Nova. Só que o trabalho dele caiu muito. Essa questão dele ter os jogadores que ele indica. Parece que ele tem que ter aquela parceria com o jogador. Aquela obrigação de ter que utilizar o jogador. Porque foi ele que indicou. Isso eu não gosto. Está acontecendo com o Marcão. Hoje a gente já viu o Yuri entrar totalmente fora de ritmo. E ele está pegando no pé de outros jogadores. O Bolívar não pode perder o elenco do Vila nesse momento. Nesse momento é uma reta final da primeira fase. O Vila precisa classificar. Tem muita coisa ainda para conseguir seu objetivo final. E o trabalho do Bolívar tem que melhorar muito. E ele tem que ter o grupo nas mãos. Como ele tinha lá no início. Ele para mim está deixando a desejar com alguns jogadores. Hoje mostrou bem claro uma insatisfação para mim com o Alain Mineiro. Pegou um adversário hoje novamente. Já tinha pego no último jogo. Na última rodada. O Imperatriz que era um time que era o Lanterna. Hoje pegou o Vista e o Lanterna. E o time não consegue mostrar um bom futebol. Então o trabalho do Bolívar tem que melhorar muito. Para que o Vila consiga seu objetivo. Então o Bolívar hoje mais uma vez. Fica com a nota vermelha. Fica com a nota 4. Pasqueta. Encerramos aqui as notas do Vila Nova. No empate com 13 por 1 a 1.